o chefe anderson vai cortar aqui para nós aprendermos como é que se faz eu fiz com esse manjericão é mas a manda-lhe aqui mais um bocado neste o facão show o que tem tudo uma técnica e o peixinho é o peixe vermelho já é é uma escabacada no gás mas cabacada mas tá bom tá se quiseres pega com dois né com dois dois pincel e temos aqui um aloe vera e as flores caem estas flores amarelinhas com o vento vão caindo e aí e aí e aí oi e aí o que é a pressão eu amo show não é o show todo fichas não vê a portão de sono é o caralho velho não mas está ficando a caro de caro a tem sol la lada dentro não é bom A gente tá pra aprender. Que legal, Renan, é?